Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. www.produzvideo.com Parece que os outros passam pela vida com tanta facilidade, enquanto você está sempre debaixo de um peso tremendo. Nunca conseguiu respirar um pouco mais aliviado. Vive se perguntando por quê? Por quê? Por quê? Eu vou lhe dar a resposta. Se você fosse um fracote, já estaria caído por terra. Os fracos não recebem pressão porque não suportam. Os fracos não são testados. Não são aperfeiçoados. Os fracos são fracos. São deixados de lado. Mas você está aí. Passando por imensa carga de pressão. E está resistindo. Está vencendo. É porque tem força. É porque é forte o bastante para suportar. E para ser aperfeiçoado. Para crescer. Para vencer. Nada pode refinar mais do que a pressão. Nada pode endurecer mais do que a pressão. Entre os bons se sobressai aquele que mais pressão resistiu durante a sua jornada. Cada vitória parcial aumenta a força. Que o levará às vitórias seguintes. E cada vitória faz parte do processo. Que o levará à vitória final. Então ame a pressão. Faça dela o seu melhor exercício. Faça dela a sua academia de todo instante. Faça dela o seu campo de treinamento. Ela o levará através das águas turbulentas dos nossos tempos. E o fará vencer. Ela o fará cruzar esses mares agitados. Ela o fará vencer. Ela o fará escalar essa montanhesca massa de problemas e dificuldades do momento. É a pressão que o refina. É a pressão que o treina. É a pressão que o endurece. É a pressão que o fortalece. Dentre os materiais mais duros e fortes da Terra se encontram aqueles que vieram à existência de baixo, de grande pressão. É a pressão sobre o carvão no interior da Terra. E produz o diamante. É a pressão do fogo, da forja sobre o metal. Que produz o aço mais forte. E mais cortante. Parece que não vai resistir. Parece que você vai parar de buscar. Mas depois da batalha, você fica muito mais forte. Muito mais forte. Resiste porque é determinado. Resiste porque é forte. Assim é você. Se sente pressão, é porque é forte. E está se tornando mais forte. E vai superar sempre. E vai vencer sempre. Porque pressão é para os fortes. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Esteja decidido a buscar grandes feitos. E aí, gostou desse vídeo que você acabou de assistir? Espero que sim. Quero te fazer uma pergunta. Você quer fazer parte do grupo de pessoas? Está preparado para tirar as metas do papel e construir o melhor ano de suas vidas? Quero lhe apresentar, logo aqui abaixo na descrição, o link sobre o nosso programa Metamorfose em 21 Dias. São 21 vídeos exclusivos, inéditos. Você não vai encontrar aqui no canal. Vai fazer uma transformação geral na sua vida. Logo aqui abaixo, você encontra todas as informações sobre o Metamorfose em 21 Dias. E mais, eu vou deixar um presente para você. Também um link com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!